Vivo só pensando no nosso amor Que era tão lindo, logo se acabou Hoje os seus olhos, distante dos meus Por todos os lugares, procura os seus Você é a saudade que ficou Dos dias mais felizes que vivemos Um grande amor que nasceu de um olhar Naquela noite em que nos conhecemos Você é a saudade que ficou Dos dias mais felizes que tivemos Um grande amor que nasceu de um olhar Naquela noite em que nos conhecemos Te vejo em meus sonhos Vindo me abraçar Com o seu jeitinho Querendo beijar Vou me despertando Você vai sumindo Só fica a saudade Do meu sonho lindo Você é a saudade que ficou Dos dias mais felizes que vivemos Um grande amor que nasceu de um olhar Naquela noite em que nos conhecemos Você é a saudade que ficou Dos dias mais felizes que tivemos Um grande amor que nasceu de um olhar Naquela noite em que nos conhecemos Naquela noite em que nos conhecemos Você é a saudade que ficou Dos dias mais felizes que tivemos Um grande amor que nasceu de um olhar